oi aqui é a lana lencai você está no canal mundo dos livros e hoje é dia de mega unboxing dessa compra enorme que eu fiz gente na amazon eu prometo que eu vou parar de fazer tanta compra mas vou deixar aqui para abrir com vocês já tem uns dois dias que eu estou tipo mega e curioso para ver o que chegou aqui se não é inscrito no canal já se inscreve e fazer aquele joinha para ajudar na divulgação do canal a gente nossa que coisa mais linda é a princesinha ilustrações de taxa tudo olha aqui gente é muito lindo né a gracinha eu sou apaixonada pelo filme e tava querendo algum tempo já é o jardim secreto mas olha só que lindo gente apaixonada mesmo a editora editora 34 a gente é dessa coleção também o pequeno norte ai muito lindo ai eu comprei também as 48 leis do poder a editora rouco e esse pequenininho aqui psicopedagogia busca de uma fundamentação teórica a editora paz e terra jogando xatrez com os anjos que eu já estava querendo há um bom tempo mas eu nunca achava sério e agora ele estava disponível da editora da editora universo dos livros tem um folhetinho aqui com alguns descontos é nossa que lindo gente eu sou a lenda capa dura da editora alf olha só que lindo apaixonante né hum hum esse aqui também caçador em fuga sobreviver é a única lei da editora leia do joj marty e eu tava olhando assim a site eu achei bem interessante só porque é ficção científica E também é George Martin, um dos autores E parece, eu ouvi falar, que ele foi feito em 1980 Começou uma coisa assim E só agora foi lançado Perdido em Marte? Eu já vi o filme, mas eu quero ver o livro também, né? Pela Arqueiro Pela Omega Compra, gente Esse aqui, Jorlande, do Stephen King Essa é uma das letras Lindo, lindo, né? Ainda de Stephen King Mr. Mercedes Agora, Guerra do Velho Lindo, né, gente? Pela Aleph também Só comprei livros lindos, maravilhosos Independência Day O Ressurgimento Editora Nemo Nossa, gente, que gracinha Pedra no Céu Lindo, né? Apaixonante Pela Aleph também Nossa, a Aleph só tá com cada livro lindo, né? E vejam os livros aqui New Game Os Filhos de Anansi Pela Intrínseca Tô, tipo, apaixonada pelos livros do New Game, gente Sério É... Alan Rio de Sofrimento O livro 3 O 2 Ele não tava disponível no dia que eu comprei Dá falta agora o 2 E... Carrie A Estranha Que eu simplesmente amo, gente Do Stephen King E... O Mundo Perdido Gente Olha que coisa linda Olha só Da Aleph A Aleph tá com cada edição Uma mais linda que a outra, gente Tô, tipo, apaixonada Jurassic Park Ai, gente Nossa, olha só que legal Vermelho Não Vermelho e preto Preto e vermelho Nossa Muito capricho nessas edições E do New Game também Sonho de Prata Com parceria com Michael Haves Hummm Nossa, tem um livro aqui, gente Capatura Capatura Não sabia que era que eu tava João e Maria New Game também Lourenço Metotten Gente, olha que ex Linda, linda Capatura Uma fofura, né, gente Acho que eu vou até Abrir depois pra mostrar pra vocês A Roda da Eternidade New Game também Ai Tem mais A Roda da Eternidade Entre Mundos Esses são publicados por co-editora Pela Roco É É Eu roubo Apaixonante Nossa E aí Stephen King Último turno Som das letras E Achados e Pertidos Mais Mais dois Mais dois Esse é do Vermelho Figueira Psicologia Inclusão Inclusão Mais para a área de estudos, né E O que é Educação Inclusiva E esse foi o Unbox Eu espero que Acabe por aqui De Unbox, né Porque Nossa, só tem Unbox Nesse canal, gente Que isso Se gostou do vídeo Dá aquele joinha Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Nas suas redes sociais E me siga também Nas minhas redes sociais, tá E até a próxima Tchau